Olá! Hoje eu trago uma questão que, na verdade, tem uma resposta muito ampla, muito grande. E por mais que eu tente explicar aqui o papel, o verdadeiro papel da mulher no mundo, talvez eu nunca consiga chegar na dimensão do nosso papel nesse planeta. Porque a cada dia, a cada mulher que eu ouço, a cada mulher que eu encontro, não só nos encontros que eu ofereço, mas nos encontros que eu participo. E dentro da minha jornada em direção ao meu próprio feminino, eu vou descobrindo cada vez mais como é grande, como é forte o papel da mulher no mundo. E quero ressaltar desde já que o papel do homem não é menor, só que o meu foco é olhar para o papel da mulher. Afinal de contas, eu estou vivendo essa experiência da vida como uma mulher, não é? Então, ao longo da minha jornada, em que eu me reconectei com o meu feminino, que isso já tem quase seis anos, e comecei a trabalhar com mulheres, eu noto o quanto que, em primeiro lugar, nós somos realmente o vínculo da harmonia no planeta. E o que a harmonia engloba? Harmonia é aquilo que vem para harmonizar, para equilibrar, para mediar os conflitos. A harmonia vem justamente para apaziguar os ânimos, quando tudo pode estar caótico, quando as pessoas podem estar nervosas. A mulher, ela não só tem o papel de harmonizar, como a sua natureza é a de colaborar. Nós temos uma natureza, e que em muitas mulheres ainda não está desperta, por conta do mundo em que a gente vive, isso fica um pouco difícil mesmo, mas é um papel de olhar tudo de uma forma coletiva. O que isso significa? Que o cerne do pensamento feminino é, se eu fizer e criar algo que agregue a todas as pessoas ao meu redor, eu vou estar colaborando para que todos vivam de uma maneira muito mais amorosa, muito mais produtiva e muito mais feliz. Você sabia que as sociedades mais antigas, desde assim antes de Cristo, tinham as mulheres como as líderes? E quando eu digo líderes, não quer dizer que elas chefiavam, que elas mandavam no sentido de poder. Mas as mulheres eram tão conectadas consigo mesmas, sabiam entender todas as respostas que o seu ciclo menstrual lhe dava, em tantas respostas através do ciclo menstrual, sabiam entender toda a sincronicidade com as fases da lua no céu, e viviam de uma forma tão colaborativa, utilizando os recursos de autoconhecimento da sua natureza interna, com os recursos da natureza externa, da mãe terra, que elas tinham a intuição extremamente aberta, porque a nossa natureza é intuitiva. A natureza do homem, por exemplo, é muito mais instintiva. E nós, com a intuição extremamente aberta, temos todas as diretrizes da nossa vida. Sentimos tudo aquilo que nós devemos fazer, como nós devemos agir, do que nós devemos realmente cuidar. Por isso, é tão importante que cada vez mais nós, mulheres, venhamos a resgatar não só conhecimentos ancestrais e históricos a respeito de sermos mulheres, e do que pode nos agregar hoje nesse mundo moderno e caótico, e cada vez mais quer abafar o nosso feminino, mas também despertar essa consciência da importância de nós olharmos para o nosso corpo, entendermos as respostas que o nosso útero nos dá, percebemos o quanto as nossas emoções estão impactando a nossa saúde, as nossas atitudes, e buscar sempre o equilíbrio. E o equilíbrio, a harmonização que a mulher vem para trazer, e essa natureza colaborativa, que realmente vão mudar o mundo. O nosso papel é um papel de transformar o mundo em pura harmonia e amorosidade. É para isso que a gente vem, para poder criar. É por isso que a gente vem com o recurso de poder criar o ser humano, gerar e criar esse ser humano dentro do nosso corpo. O que não significa que uma mulher, quando não é mãe, não tenha toda essa força dentro de si, e toda essa abertura com o mundo para trabalhar suas potencialidades. Não, de forma alguma. Isso também é uma escolha da mulher. Mas quanto mais nós nos reconectamos com o nosso feminino, quanto mais nós olhamos para nós mesmas, quanto mais nós percebermos a força interior que nós temos, mais essas potencialidades vão fluir naturalmente. Quanto menos eu olhar para tudo que o sistema me oferece, dizendo que para eu ficar mais bonita eu tenho que ser de determinada forma, tenho que comprar determinado produto, ou tenho que ser assim ou assado na minha maneira de viver, menos eu estou olhando para mim. O caminho certo é olhar para mim. Um dia eu olhei para mim, depois de ter perdido o meu braço, olhei para o meu corpo e falei, por que eu estou tomando hormônio há 16 anos para curar uma síndrome dos meus ovários que não está sendo curada em 16 anos? E aí eu comecei a me questionar se o que estavam me vendendo como uma ideia de tratamento não era uma mentira. E eu fui buscar caminhos alternativos. Eu olhei para mim, me questionei e falei, não, tem alguma coisa aí que não está batendo. E fui buscar, fui buscar conhecimento, fui buscar autoconhecimento, fui ouvir outras mulheres, ouvir com humildade, ouvir querendo aprender, ouvir confiando em outra mulher, ouvir porque eu estava aberta a me ouvir, a me entender. E a partir dessa primeira questão, será que realmente é um tratamento? Será que não tem alguma coisa errada? E descobri um vasto universo a respeito da psique feminina, a respeito da minha intuição feminina, a respeito do real papel das mulheres nesse mundo. E que, olha, como eu disse no início do vídeo, vai muito além do que qualquer coisa que eu possa explicar. Porém, o que eu quero dizer aqui, na mensagem desse vídeo, é busque se reconectar com o seu feminino. Busque curar as suas dores como mulher, ressignificar os relacionamentos abusivos que você viveu, ressignificar a sua relação com a sua mãe, que é a mulher que te deu a vida, ressignificar todo o seu papel nessa vida moderna, que nos coloca tantas responsabilidades e que a gente acaba assumindo. A gente não tem que dar conta de tudo. Nesse mundo moderno, a gente teve que assumir muitos papéis. E, de repente, eu estou vendo mulheres muito exaustas, cansadas, desanimadas, desacreditadas do amor, e, principalmente, do seu amor próprio, da sua própria força de mudança. A mudança está dentro de você. Basta você querer para que as ferramentas certas possam chegar, para que os caminhos para você se reconhecer e se reconectar cheguem no momento certo para você. Ok? O seu papel é muito maior do que eu posso explicar, do que você já possa saber. Vem muita coisa por aí. Se ame, se aceite como você é, conheça os seus ciclos, o seu ciclo interno, os ciclos externos, abrace a sua natureza e seja um ponto de luz, um ponto de amor nessa vastidão desse planeta. Tudo isso, na verdade, nós já somos. Porém, em muitas de nós, isso ainda pode estar um pouco obscuro. Se abrindo, isso vai se mostrar e você vai confiar e sentir tudo o que eu estou te explicando aqui. Basta chegar ao momento certo. Ok? Eu fico por aqui. Um beijo no coração. Ah, e amanhã abrem as inscrições para o programa Alma Detox Essencial. Não perca a oportunidade de, além de você descobrir o valor de uma mulher no mundo, o papel de uma mulher nesse mundo, muitas outras coisas serão trabalhadas através desse programa que inclui todos os meus cursos online. Ok? Agora sim. Um beijo no coração. Um beijo no coração. Um beijo no coração. Um beijo no coração.